Olá, eu sou a professora Maria Regina e vou estar com vocês na disciplina Atividades Experimentais. O objetivo dessa disciplina é introduzir alguns conceitos de matemática por meio da experimentação, da interdisciplinaridade e dos jogos. A disciplina está dividida em cinco unidades. Na primeira unidade, nós vamos simular a disposição de um lago e com isso nós vamos ver os conceitos matemáticos de recursividade, progressão aritmética, progressão geométrica, função logarítmica, função exponencial e uma noção intuitiva do limite de sequência. Na segunda unidade, nós vamos introduzir o conceito de probabilidade geométrica por um jogo muito interessante que é o jogo dos discos. Na terceira unidade, nós vamos levantar as possibilidades de ladrilhamento do plano utilizando polígonos regulares. Na quarta e na quinta unidade, nós vamos desenvolver atividades de pesquisa e atividades colaborativas utilizando os conteúdos das unidades anteriores. Nas três primeiras unidades, nós vamos utilizar os livros virtuais de cada unidade. Esses livros virtuais são divididos em ciclos, então é muito importante que ao final da leitura de cada ciclo você seja capaz de responder às perguntas norteadoras que estão lá no começo do ciclo. Na midiateca, estão disponibilizados artigos e vídeos que complementarão os estudos de vocês. É muito importante que vocês acessem. Bom, eu estou à disposição de vocês para tirar as dúvidas e bons estudos. Bom, eu estou à disposição de vocês.